Fotografia da Família Imperial Brasileira, tirada na década de 1960, da esquerda para a direita, a Princesa Leopoldina, Imperador Dom Pedro II, a Imperatriz Dona Teresa Cristina e a Princesa Isabel, a Princesa Leopoldina, o Imperador Dom Pedro II, a Imperatriz Dona Teresa e a Princesa Cristina, a Princesa Isabel.